Olá pessoal, sou o professor Tigman, Carlos Leandro Tigman, resido em Teutônia, sou professor de ensino superior, leciono aqui em Lajado, em Caxias, Rio Grande do Sul, e venho através de vocês aqui divulgar o meu canal, o canal Estudando com o Professor Tigman. A ideia surgiu pós-pandemia e num contexto muito engraçado, né? Durante a pandemia comecei a divulgar o meu hobby, que são as minhas mágicas. No ano seguinte a gente começou com as aulas retornando de forma híbrida e eu me comprometi naquele ano, 2021, a fazer a leitura de 52 artigos científicos. E eu fui lendo esses artigos e eu trazia essas informações para meus alunos nas diferentes disciplinas, Fisiologia do Exercício, Treinamento, Sinésio Biomecânica, e eles ficavam muito atentos com as informações, curiosos, né? Volta e meia alguém me compartilhava um artigo e eu achei aquilo muito legal, achei que caberia ter esse momento de poder divulgar, de traduzir boa parte da informação científica, né? Eu sou profissional em Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano, mas eu tenho uma vivência muito prática, muito grande na Educação Física e eu acho que nós carecemos na Educação Física de uma melhor utilização do nosso conhecimento científico. A área da Educação Física é tão rica em conhecimento científico, mas muitas vezes falta uma aplicação prática. Então, estamos aí criando o canal, estudando com o professor Tegman e eu quero que você me acompanhe, que você dê o joinha cada vez que você gostar do artigo que eu trouxer para você, que você possa se inscrever no canal e me ajudar na divulgação. E a ideia é essa, sem muito rodeio, sem muito efeito midiático, é semanalmente trazer um artigo interessante, às vezes é mais interessante para você, às vezes não, mas que você possa aprender um pouco comigo e trocar informações e eu aprender com você. Certo, gente? Conto com vocês, um forte abraço!